Estamos aqui no território de Juquei, com o CRAS Boiçucanga e a Secretaria de Assistência Social fazendo cadastro, recadastro, atualizando as pessoas sobre o aplicativo nosso social. Para a gente dar todo o suporte à população, às famílias deste território, que está um pouco afastada do CRAS de Boiçucanga. Atualmente, os atendimentos estão sendo remotos, por isso a ação para facilitar o atendimento a essas famílias.